Em Santa Catarina, pouco mais de 4.730.000 eleitores devem comparecer às urnas para eleger 295 prefeitos e vice-prefeitos e um total de 3.007 vereadores. Joinville é o maior colégio eleitoral do estado com 369.000 eleitores, seguido de Florianópolis com 322.800. O município de São João Batista é o único que vai contar com urnas biométricas com leitura da impressão digital. Dois novos municípios terão eleições pela primeira vez. Balneário Rincão com 9.800 eleitores e Pescaria Brava com 7.000 eleitores. Os dois municípios ficam no litoral sul do estado.